Você que manda mensagem todos os dias, aqui tá coladinho na tela com a gente de segunda a sexta-feira, é a nossa forma de poder te homenagear. Os parceiros contra o crime, agora, bó rodar! Muito obrigado, Carlos Henrique Fonseca, o nosso amiguinho. Gente boa toda a vida. Valeu, Cirilo, Rafael, pelas mensagens, pelo carinho. Muito obrigado ao Darlan. Muito obrigado, Darlan, pela mensagem. Odri, de Diamante do Norte. Muito obrigado, meu amor. Geraldo Araújo, valeu, meu irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens. Ô Hugo, que Deus possa abençoar você, toda a sua família. A gente fica muito feliz, viu, Juliana? Saber que vocês estão participando diariamente do nosso Goiás contra o crime. Olha o Kelvin, todo no estilo, hein, velho? Valeu, Kelvin. Valeu, Renata. Muito obrigado, viu, querida? Obrigado pelas mensagens, obrigado por todo o apoio. Vandr Lino, com toda a família, todo mundo ligado no Goiás contra o crime. São essas pessoas que realmente fazem o nosso programa crescer cada dia mais. E, claro, nada seria possível sem essa equipe maravilhosa, né? No comando de Juarez, Juju, nosso batatinha. Que coisinha. Olha!